Estamos entrando agora com uma entrevista, vamos conversar agora com mais um brasileiro que está em Israel. Muito bem, esse brasileiro já está pronto, vamos colocar Newton Cunha. Newton Cunha vive na cidade de Olom. Newton, muito boa noite, aí são 20 horas e 6 minutos. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Brasil. 14 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Newton, me ouve bem? Boa tarde para todos e obrigado pelo convite. Muito bem, nós sabemos que há um clima de enorme comoção pelo ataque terrorista do Hamas. Eu tive a infelicidade de ver imagens desse ataque, imagens que com toda a minha experiência foram muito doloridas de assistir e de presenciar. Eu pergunto a você, como é que está a situação? A sua cidade fica mais ao sul, próximo à faixa de gás, ao alcance dos mísseis do Hamas, mais ao norte, ao alcance dos mísseis do Hezbollah, ou na região central, onde há também comentários de que terroristas podem estar infiltrados. Como é que está o clima nesse momento aí? Olha, o clima é de tensão, eu moro praticamente perto de Tel Aviv, são 20 minutos de Tel Aviv, né? E está assim uma loucura, está uma loucura, você não consegue sair de casa, você não consegue dormir, você não consegue tomar banho, que toda hora a sirene toca, você tem que sair do banho, você tem que sair da cama, você tem que descer, tem prédios que os lugares que a gente tem que se abrigar é dentro do apartamento, mas tem prédios antigos que a gente tem que descer para o bunker, que dependendo de quantos andares tem o prédio, você tem que descer um minuto no máximo para esse lugar e ficar lá dentro até você escutar o boom e dez minutos depois você sobe de volta para o apartamento. Ou seja, uma vida completamente truncada, normal, num clima de pânico. Você conhece, tem algum conhecido ou parente que foi vítima desse atentado terrorista uma hora desde o holocausto ocorrido aqui, inclusive, dentro de Israel, que não era comum de acontecer nesta escala? Olha, eu tenho uma amiga muito próxima, que a filha dela faleceu, a filha dela se desce, e ela foi uma das vítimas do Hamas. E foi muito triste porque é uma amiga que eu gosto muito, entendeu? E eu fico pensando nos meus filhos também, que os dois filhos que eu tenho estão no exército. Nós compreendemos... Você não sabe se vai voltar, se não vai voltar, entendeu? Então ficou a situação bem complicada. A gente parou a vida completamente, você não vai trabalhar. Eu dou aula numa academia, em três academias aqui na cidade onde eu moro, e foi fechado tudo porque não tem condições. Entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Nós entrevistamos, inclusive, ontem, o Mário Ricardo Fischmein, que é o tio da Celeste. Ele estava contando desse drama, dessa situação terrível. Israel está parada nesse momento, são 350 mil jovens que estão retirados da força de trabalho. A gente sabe que todos participam do serviço militar em Israel. É um país territorialmente pequeno, embora tenha um exército muito forte. Como é que está a situação o dia a dia com essa falta de mão de obra colocada à disposição da população? Olha, na verdade, não tem o que fazer. Você não pode trabalhar. Os shoppings estão fechados, as academias estão fechadas, as escolas estão fechadas. Então, praticamente o país está inteiro fechado. Só as empresas que fornecem remédios, que trabalham com medicamentos, esse tipo de coisa, sim, trabalham normal. Mas fora delas, tudo parado, tudo fechado. as pessoas com medo, as pessoas com medo de sair nas ruas, as pessoas com trauma, de ouvir a sirene qualquer hora e descer do carro, como aconteceu comigo. Estava levando minha mãe. Minha mãe que eu falo é uma família de brasileiros que me adotaram aqui. entendeu? E eu estava levando ela para casa, ela mora em Batiam, na fronteira com Tel Aviv. E a sirene tocou, a gente teve que descer do carro, correr para dentro de um bunker, num prédio que estava mais próximo. Nós escutamos o boom, saímos, em cima da árvore, tinha caído um pedaço do ferro por causa do do míssil que a gente tem, que derruba o míssil que eles mandam. E é assim. Newton, que idade tem sua mãe? Você tem quantos filhos? Filhos de que idade? Olha, a minha mãe, a minha mãe, ela morou no Brasil, a minha mãe biológica, ela tem 98 anos, vai fazer agora. Mas, a família que me adotou aqui, a minha mãe tem 74 anos, e meu pai tem 78. E os seus filhos, que idade que eles têm? Os meus filhos estão no exército. A minha filha está, ela, por causa que ela é da frente, né, da linha de frente, ela não está em Gaza, né, mas ela está nas cidades mais próximas, fazendo ronda, vigiando os moradores da cidade. Perfeito. Olha, nós estamos com uma mesa aqui, são especialistas em geopolítica, relações internacionais, cientistas políticos, que conhecem, inclusive, a região, sabem do drama. Não é só Gaza, que está sitiada, e a população, que não se confunde com Hamas, população palestina, sofrendo. Sabemos aí, você consegue transmitir o seu sentimento autêntico do que está acontecendo também em Israel. Todo mundo muito prejudicado, muito triste, tudo isso. Professor Manuel Furriella, de Relações Internacionais, Geopolítica, vai fazer uma pergunta para você, Newton. Obrigado já pela sua participação. Professor Manuel Furriella. Olá, Newton. Queria saber um pouco de você, como está a mobilização da população em torno desse posicionamento do governo para buscar, propriamente, engajar todo mundo, engajar os soldados, engajar a população em torno de combater o Hamas. Então, se há algum tipo de discordância, como que está esse ambiente, mais do dia a dia, da população, em relação à forma como, propriamente, está agindo o governo nesse combate ao Hamas e nessa resposta a esses ataques terroristas? Olha, na verdade, é que nem precisa chamar. Eles mesmo se oferecem para vir e combater e lutar e fazer tudo pelo país. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível como nós somos unidos nestas horas. Importante, hein, Newton? Agora, queria também perguntar outra questão, passar outra questão para você, que é sobre, propriamente, o funcionamento do país no dia a dia. Você falou aí dos lugares onde você trabalha que não estão funcionando, já algum problema de abastecimento do país, de funcionamento de serviços mais de dia a dia, de serviços públicos, hospitais, etc. Porque a gente sabe, né? Hospitais, farmácias, supermercados, empresas que trabalham com medicamentos estão abertos normais. Fora disso, tudo fechado. Perfeito. Newton, chega aqui duas informações, eu vou passar agora para o nosso cientista político, Ricardo Rous, que vai fazer uma pergunta para você. Chega aqui a seguinte informação, quem está me passando as informações são alguns amigos, no caso, Jaime Nigri, que está em Israel e está enviando mensagem por WhatsApp para mim e para a gente podendo atualizar, né? Israel, segundo a informação recebida, está pronta para uma troca de prisioneiros e até a fazer certas concessões para ter a liberação dos reféns que hoje estão nas mãos dos terroristas. Claro que Israel tem missões operacionais e a neutralização do Hamas e seus braços terroristas é uma prioridade. mas, desde o início, no meu modo de ver, não pode ter maior prioridade do que recuperar essas crianças, adolescentes, idosos que foram sequestrados. Isto é fundamental. Então, até que ponto você recebe ou teve alguma informação nesse sentido ou de que Israel está evitando maiores efeitos colaterais para que os países árabes com os quais Israel mantém relações ou pelo menos têm relações não rompidas como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Baháin, Egito, Jordânia, possam ajudar na liberação destes reféns. Como você vê esta informação? Olha, é isso que nós queremos que aconteça, que tenha esse tratado e essa coisa de devolver que o que mais nós queremos é que eles devolvam os reféns. Eles falaram pelo que eu ouvi aqui, eles falaram que queriam devolver os reféns que têm dupla nacionalidade. Ok? Pessoas que eles rapitaram também de outros países. Israel falou que não. Ele quer todos os reféns de volta. Também os estrangeiros e também os israelenses. Então, está num dilema ainda. Eu não tenho certeza absoluta do que foi tratado, mas eu sei que esse foi o que eles queriam devolver só os reféns que têm dupla nacionalidade. Não sei se você viu a imagem de uma jovem, uma adolescente, foi a que como pai de filhas também, mais doeu no meu coração dentre todos os horrores que estamos assistindo. A menina sendo separada dos pais, esticando o braço e chorando e sendo levada para o cativeiro. E eu vi depois um movimento com várias camisetas e a fotografia desta garota. Não sei se você chegou a ver esta imagem, se lhe chamou atenção, se você tem alguma notícia da família como se encontra. Eu sei que é uma pergunta muito específica, mas se você tiver alguma informação, eu gostaria de ouvir você. Olha, na verdade, o que eu não vi esse caso que está falando, mas são tantas, são tantas as coisas que aconteceram, são tantos horrores que aconteceram, que você não dá para lembrar agora de todo mundo. As lembranças que eu tenho da festa, que minha filha podia estar lá, que uma amiga dela estava lá, que uma amiga do meu filho estava lá e foi assassinada, ok? Então, você fica sem entender, sem querer lembrar, sem querer ver essa cena de novo na sua cabeça que não, na verdade, que não sai da nossa cabeça. É. As meninas, as mulheres, as idosas, os idosos, as crianças sendo levadas em caminhões, em caminhonetas, em motos, em tractores, é uma coisa de... É de doer o coração. É de doer o coração. Pensa que você está dentro de um filme e, na verdade, não é. Eles batendo nas pessoas e filmando, é isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma coisa desse tipo. Ricardo Rous, por favor, vai conversar com o nosso querido Newton Cunha, passando um momento extremamente doloroso e difícil. Ricardo Rous. Newton, boa noite para você, que está em Israel, que já é a noite, né? Em primeiro lugar, a minha solidariedade a você, que é pai, assim como eu, assim como muitos aqui, que está com os filhos servindo nessa guerra aí de Israel contra o terrorismo. Eu queria saber de você, qual foi, se você assistiu, se você viu, entre aí os seus colegas e amigos na sua rede, a fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reforçando que Israel está se preparando, preparando o terreno para poder de fato fazer essa incursão terrestre aí, de forma a pegar, vamos assim chamar, ou destruir, que o Hamas pague por aquilo que ele fez. Primeiro ponto é essa sua análise sobre essa fala do Netanyahu. Outro ponto é como você se sente estando na guerra, estando com filhos que estão servindo ao exército israelense e vendo lá na ONU os diplomatas falando, principalmente no Conselho de Segurança, apresenta, entra dia e sai dia e eles não chegam a nenhum tipo de consenso diplomático, nem com a questão do cessar fogo, nem com a questão de entrada de alimentos, enfim, como é que você vê esse fracasso diplomático que está acontecendo no Conselho de Segurança aí já há bastante dias, vários dias aí que passamos e nada acontece no campo diplomático. Qual é a sua esperança com relação a isso? Olha, como você falou, é triste o que está acontecendo na ONU, é uma vergonha, na verdade, ok? Que Israel, no terceiro dia que depois do ataque que eles fizeram em Israel, Israel pediu para esvaziar que eles iam atacar. Israel está esperando até agora para ver se a ONU toma uma decisão, para ver se os países que têm relações com Israel para tomarem uma atitude, para falar em nome de Israel com Hamas e nada disso acontece. Então, o que nós podemos esperar? Porque eles estão continuando atacando a nós. eles estão continuando entrando pelos túneis e saindo na nossa cidade, no nosso país e a população tem pânico. Não é que eles estão mandando só mísseis, eles entraram e tem muitos aqui dentro. Então, a população está num pânico terrível. Está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Eles já pediram para quem tem armas, as pessoas civis que têm armas para andar com arma na rua e para quem não tem para procurar fazer. Porque só assim a gente vai poder se defender. Newton, muito bem. E você fala uma informação muito importante porque em alguns entrevistados diziam, não, todos os terroristas estão mortos. Não tem como saber se não tem terrorista infiltrado escondido. Israel entrou, desculpa que eu te cortei, Israel entrou no silêncio, fez o que ele tinha que fazer, detonou o que ele tinha que detonar e voltou para Israel de volta. Porque ele sabe o nosso exército é muito forte, o nosso exército é muito inteligente. Isso que aconteceu, essa fássla na cerca, eu não sei e vão descobrir como e porquê. Ok? Israel sabe que ele não pode entrar de uma vez porque esses túneis são exatamente um labirinto. Só eles sabem. Só eles sabem andar lá dentro. Mas lá dentro tem tudo. Lá dentro tem água, lá dentro tem ar-condicionado, lá dentro tem comida, lá dentro tem tudo. E a população dele lá em cima servindo de escudo, todo mundo morrendo. Israel abriu o corredor, eles bombardearam, Israel mandou gasolina, eles pegaram a gasolina. Ok? Ramaz tem gasolina, Ramaz tem água, Ramaz tem energia, Ramaz tem internet. E porquê que ele não cuida? Porquê que ele não passa tudo isso que ele tem para o povo dele? Porque ele quer ver o povo dele na miséria. É isso que eu acho. Perfeito. Olha, o professor Emerson Tawil, que está aqui, vai fazer uma pergunta para você também. todo mundo muito interessado e muito solidário com a sua angústia, a sua dor. Emerson. Newton, nossa solidariedade a todo o povo, a você e sua família. Eu gostaria que você explicasse para nós e principalmente para a nossa audiência, Newton. Nós vivemos aqui numa condição totalmente tranquila, podemos fazer o que bem quisermos. Eu queria que você explicasse para nós, você diz que tem dois filhos na frente de combate, como é que é ter dois corações que batem fora do seu peito numa frente de combate e você tendo que permanecer em casa diante de todo esse caos preocupado com a sua vida e seus filhos que estão na frente de combate. É importante o seu relato porque nós vivemos aqui numa situação totalmente às avessas de vocês. Nós podemos fazer o que quiser. E é importante para a nossa audiência perceber a magnitude desse problema vivido aí em Israel e em Gaza. Olha, primeiro de tudo eu me apego com Deus, né, que sem Ele é impossível você passar por tudo que a gente está passando agora e eu sempre mando mensagem para os meus filhos, eles me respondem quando eles podem e quando eles não podem eu fico no pânico, eu fico no desespero, eu fico apreensivo, eu fico... É muito difícil, é muito difícil e você escuta da minha casa escuta os boom mais forte que vocês podem imaginar e nós estamos no centro, ok? Tem 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 mísseis que eles mandam que quando o nosso mísseis derruba eles no ar o prédio chega a balançar, ok? Então como como que a gente vai poder viver? A gente tem só que rezar, pedir a Deus força e conforto e levar a vida para frente e mais nós vamos vencer, disso eu tenho certeza. Com certeza. Nilton, outra coisa, você por ser filho de brasileiros, você tem notícias de que a diplomacia brasileira tem atuado em favor dos brasileiros que estão aí na faixa de gás em Israel e quais tem sido as providências que tem sido tomadas? Eles mandam os aviões para tirar as pessoas que estão interessadas em voltar para o Brasil, né? E é somente isso? Teve muito turista brasileiro que voltou e teve também pessoas. Teve dois amigos meus que voltaram também, mas eu não saio daqui, aqui é meu país, né? Meus filhos estão aqui e eu não vou deixar Israel nunca. Outra coisa, Nilton, você disse que o governo disse para que os civis que tivessem armas para que ainda que saíssem as ruas que saíssem armados se isso é uma postura comum aí na região se isso traz uma problemática talvez maior ou como é que você interpreta isso diante de tantas vidas que foram ceifadas já? Aqui só anda armado quem tem carteira que pode usar arma sem a carteira você não pode você é preso e você vai você vai pagar uma pena muito forte então por isso que eles pediram as pessoas que tem carteira que pode usar arma para andar com arma porque a coisa está feia ok? eu vou te contar uma história saindo do não do assunto é do assunto um um terrorista entrou em Israel para se tratar no hospital ok? que nós recebemos eles tratamos deles ok? Israel dá a mão Israel ajuda Israel cuida o que que fez? o que que ele fez? pegou um carro da empresa que ele trabalhava saiu subiu num ponto de ônibus atropelou umas 10 pessoas eu acho que estavam no ponto de ônibus não só que ele atropelou ele desceu com a faca e começou a esfaquear as pessoas no chão e se sorte que tinha um uma pessoa num beijo café com a arma e matou ele muito bem Newton pra você ver o grau da coisa a gente dá a gente ajuda deixa entrar pra trabalhar ok? cuida porque se tiver doente vem pros hospitais de Israel a gente aceita e é isso que a gente recebe em troco são aqui no Brasil horário de Brasil são 14 horas e 28 minutos nós vamos fazer um pequeno break para a rádio e voltamos já mas continuamos aqui ao vivo pela TV e Youtube bom agora nós temos um procurador membro do Ministério Público ele é o jurista também César Dario Mariano e também tem formação militar ele vai fazer uma pergunta para você nosso querido Newton Cunha boa noite aí pra você Newton nossa solidariedade sabemos muito bem como o povo deve estar se sentindo porque aqui não com essa dimensão nós temos situações semelhantes inclusive em favelas do Rio de Janeiro que lá nós não temos o Hamas mas nós temos o Comando Vermelho que acaba também impingindo aquela população dor e medo da mesma forma que o Hamas faz na faixa de Gaza a pergunta que eu gostaria de fazer pra você é o seguinte há uma diferenciação perfeita feita pela população entre Hamas e palestinos ou seja a população civil palestina ou não ou acaba colocando tudo no mesmo balaio palestino não igual a Hamas o que você pode me dizer quanto a isso nós sim dividimos nós sim dividimos quem é Hamas e quem é palestino eu tenho muitos amigos árabes que não admitem não aceitam não não apoiam ok de jeito nenhum esse atentado que aconteceu no dia 7 eles todos eles trouxeram um mapa com o nome das famílias ok com tudo eles vinham tudo mapeado já porque porque tinha gente como nós damos trabalho para os palestinos os palestinos não sei se todos não sei quantos mas deram informação de tudo então eles já entraram com tudo mapeado ok essa senhora que eles devolveram as duas senhoras que eles devolveram uma das senhoras ajudava levava para o hospital dava comida trabalhava no kibbutz onde ela onde ela morava aí o que aconteceu então a gente nunca sabe a gente nunca sabe quem é bom e quem é ruim tem e tem nós não falamos que todos são da mesma como se fala do mesmo saco não Hamas é o terrorista e tem palestinos que não são do lado do Hamas que não apoiam pessoal muito bem Newton o professor César Dario Mariano vai continuar fazendo a próxima pergunta nós estamos continuamos conversando com Newton Cunha estamos retornando agora do break da rádio que também se junta a esta transmissão procurador de justiça com formação militar César Dario Mariano fazendo a pergunta para nosso Newton Cunha que está em Israel nesse momento relatando todo o drama que está passando nesse momento não só ele como população de Israel e claro a população palestina na faixa de Gaza também César Dario Mariano eu fiz essa pergunta porque infelizmente aqui no Brasil e outros locais do mundo acabam fazendo essa mistura entre palestino e Hamas acham inclusive e defendem que Hamas não seria um grupo terrorista uma das coisas mais absurdas que eu já pude ouvir no mundo mesmo depois de tudo isso ocorrido e nós temos aqui manifestações por incrível que pareça de apoio a Hamas algo que no meu modo de ver inclusive como jurista é criminoso para mim isso daí é antissemitismo essas pessoas deveriam ser presas em flagrante delito por um crime de racismo por isso que eu fiz essa pergunta outra pergunta que eu gostaria de fazer você disse que as pessoas estão se armando que inclusive o próprio governo disse para as pessoas se armarem você não vê com um certo receio de formarem milícias privadas paralelas ao governo oficial isso daí trazer até mais terror dentro de próprio Israel isso daí não acontece em Israel começarem a caçar a população palestina em geral não não isso que ele pediu porque ele sabe que muitos dos terroristas que entraram em Israel eles não conseguiram pegar todos não conseguiram matar então ainda tem muitos infiltrados ok ninguém sabe onde então esse é o medo porque praticamente todo todo o exército está nas fronteiras também em Gaza e também no Irã né no norte e no sul então pelo menos a população para ter esse respaldo de estar com a arma se caso acontecesse caso aparecesse caso um querer esfaquear ou querer tem disso porque isso acontece com os soldados também até mulheres vem esfaquear os soldados as terroristas também então é difícil é difícil eu não tenho arma porque eu não posso porque eu não fiz eu não eu cheguei aqui já com 25 anos então eu não não quis fazer o exército entendeu eles queriam que eu fizesse mas eu não quis eu preferi não então eu não posso só se eu começar agora do zero e estudar para aprender a tirar e depois tirar uma licença de arma mas muita gente dependendo do lugar que você mora né se eu morasse no lugar perto da fronteira ou de algum algum povoado árabe então eles é obrigação né se você quer você tem a obrigação de tirar mas se você você não mora como eu não moro perto de nada eu moro no centro então se você quiser tirar você tira e se você quiser você não tira então isso é uma prevenção da do 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 presidente e das forças para que não aconteça uma desgraça pior porque imagina se eu estou com arma e você é terrorista e você vem matar alguém perto de mim o que eu vou fazer? eu vou te matar né e se eu não tenho arma ele vai matar a pessoa que está lá e vai me matar também porque o prazer deles é matar a judeu eu vou te matar